Você sabia que o câncer de pele pode ser muito grave? O melanoma é o câncer de pele mais grave que existe. Então alguns sinais que você pode identificar nas suas lesões. A de assimetria, então se um lado é diferente do outro da lesão. B de borda, então os contornos irregulares da lesão. C de coloração, mais que duas cores. D de diâmetro, maior que 6 milímetros. E de evolução, se é uma pinta que se modifica, se ela muda de cor, se ela sangra, se ela machuca com facilidade. Então esses sinais são sinais que você pode identificar na sua pele em relação ao câncer de pele tipo melanoma.